Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, hoje venho aqui com vocês trazer esse vídeo, o penúltimo vídeo do ano, e é um vídeo de sorteio, sorteio de final de ano, como vocês viram aí no título, e venho trazer esse vídeo aqui para vocês como uma forma de agradecer um pouquinho, uma maneira de agradecer o carinho bem singelo que vocês me dão aí o ano inteiro, todo esse carinho, atenção, ternura, abraços apertados que eu sinto através da tela do computador, da tela do celular, pelo telefone, e quando eles se tornam reais, melhor ainda, né? Então é uma maneira de agradecer um pouquinho, tá bom? Trago aqui para vocês esse pequeno sorteio, muito simples, como é o canal, como é tudo aqui no canal, né? Muito simples, muito singelo, mas com muito amor, tá? E carinho! Ai, fico até emocionada! Então deixa eu falar aqui para vocês como é que vai suceder aqui, né? O sorteio. Serão para todos os inscritos que, abaixo nos comentários, escrevam participando e estejam inscritos no canal, tá? Somente isso, nada complicado, muito simples, como, né? Eu primo aqui no canal pela simplicidade e não comentarei, né? Porque eu observo que em vídeo de sorteio, ali quem realizou não comenta, né? Porque senão fica uma coisa meio que sem fim, né, gente? Então eu já vou ver, você vai escrever ali participando, eu verei, né? Naturalmente, seu nome será colocado, o sorteio será feito por um site de sorteio e já aviso aqui de antemão que ele será realizado lá pelo dia 20, eu aviso, tá bom? Nas redes sociais, porque o que acontece, minha filha vai operar agora dia 5 e eu não vou ter cabeça para nada, eu vou estar compenetrada ali na cirurgia dela, né? Já peço aqui de antemão a oração de todos vocês, que é um momento assim, difícil, né? A gente fica muito apreensivo e eu não vou ter cabeça, né? E eu gosto de me dedicar aquilo que eu faço. Então lá para o dia 20 eu calculo que ela já esteja bem, então se Deus quiser eu posso vir aqui realizar o sorteio, mostrar para vocês, né? Com total transparência o nome do ganhador, né? Daqui, desse pequeno sorteio. Mas com muito carinho, tá bom? Que eu escolhi cada item aqui para vocês. E vamos lá, né? Já vou mostrar aqui para não ficar muito longo. Se vocês quiserem participar, por favor, inscrevam participando, tá? E que sejam inscritos aqui no canal. Eu quero presentear alguém realmente que esteja comigo, né? Que tenha participado aí comigo, porque muitas vezes também a pessoa não consegue ali colocar um comentário, né? Mas pensou, mentalizou ali nas respostas, né? Estava ali comigo, estava acompanhando, né? Mas infelizmente, essa pessoa não vou poder, né? Incluir. Tem que escrever pelo menos participando, né? E deixa ali um contato ou um e-mail ou o link do seu Facebook para que eu possa entrar em contato, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, mostrar aqui o que eu escolhi para vocês, tá bom? Mais uma vez dizendo, é simples, mas é de todo coração, tá? E outra coisa importante, ele é de âmbito internacional também. Então, se for um ganhador do Brasil, ok. Se for do exterior, ok também, tá? Tá valendo para todo mundo. Então vamos lá. Gente, o que eu escolhi? Olha só. O primeiro item que eu escolhi foi esse daqui, deixa eu pegar aqui. O ventilador está ali atrás, né? Me dando um respaldo aqui, me ajudando, porque está muito quente no Rio de Janeiro. Vocês não têm noção, né? Mas tudo bem, né? Tudo que vem de Deus é bem-vindo. Seja o sol, seja a chuva, a neve, o calor, a gente tem que se adequando, né? Nas coisas que vêm de Deus, tudo é importante, né? Então vamos lá. Olha, gente, eu escolhi essa caixinha aqui de sabonetes da linha Todo Dia, da Natura, né? Algo aqui bem nosso, bem brasileiro. E o aroma é de algodão. E como eu gosto muito desse cheirinho, falei, não, vou colocar aqui para as minhas amigas ou meus amigos, né? Tanto faz, porque se for um amigo que ganhe, vai dar para a mamãe dele, né? Ou para a irmã, ou para a namorada, né? O amorzão, né? Então está valendo para todo mundo, tá bom? Então olha aqui, a caixinha de sabonetes. Na linha aí dos aromas, eu escolhi essa velinha aqui, que ela é maravilhosa, sensacional, gente. É show de bola esse aroma. Eu uso aqui em casa. O copinho, ele é todo assim, com paisagens, né? Olha que coisinha mais linda, mais fofinha. E o cheirinho aqui dessa vela, em especial, ela é de fragrância tridimensional, live senses. Quer dizer, abrangei todos os sentidos, tá? Mas ela prima mais pela franguesa e o marshmallow. Ai, que delícia! Então está aqui. Aí ela ainda fica sem fruta cor, tá? Ela vai mudando de cor. Realmente é assim. É uma mágica o que acontece quando você acende a velinha. Para a beleza, eu escolhi aqui alguns itens. Coisa simples, como falei para vocês, mas está aqui valendo. Olha aqui. São dois esmaltes, um da Risqué e um da Beauty Color. Esse daqui é um rosinha, bem fofinho, bem bonitinho. E esse aqui é um vermelho, lindo e maravilhoso, a cor do amor. Escolhi também esse pincelzinho aqui da Macrylan. É esse pincel chanfrado, que ele é maravilhoso para definir o quê? Ai, sombrancelhas, olha aí. Eu uso ele, né? Então, quero presentear também as minhas amigas, queridas. Escolhi esse delineador da Elk Cosméticos. E ele é um azul assim maravilhoso. Tem também. Fica muito bonito. Às vezes eu uso quando coloco as sombras azuis ou lilás. Nossa, fica muito bonito, gente. Vale a pena usar. É bem bonito. Vai aqui uma folhinha, um calendário da loja, a loja do meu esposo. Então, quem ganhar, vai ganhar esse calendário aqui com uma reflexão belíssima, tá? Que vale a pena mesmo que você coloque na sua parede. Eu amo, sabe? Eu ajudei a escolher os calendários. Então, vai um calendário. Vai um imã aqui do Rio de Janeiro, pra você colocar aí na sua geladeira, no seu freezer. Também ali, pra ajudar ali nas maquilagens, vai um demaquilante da Bioderma. Ele é muito bom. Vocês vão gostar, não? Vai uma carteira. Ela é toda preta, com detalhes em pink. Aqui tá a alcinha dela, os detalhes. Eu tenho uma também, com os detalhes em verde. E aí, eu comprei pra Felisardo, ou Felisardo, com detalhes em pink. Vai também uma pulseira. A pulseira é toda em marcacitas, com três corujinhas e marcacitas novamente, tá? Muito bonita, também tenho. Pra vocês verem, tô escolhendo coisas mesmo, algo que eu uso, que eu gosto, tá? Eu estou na Viber, né? Na onda aí dos chokers. Aqui, olha aqui. Dos chokers, das gargantilhas. Então, eu escolhi também uma gargantilha, um choker. Olha aqui. Que gracinha. Então, quem ganhar, vai poder desfrutar aí de um belíssimo choker. Ou gargantilha. Aí. Também escolhi outro mimo no site da Antix. É um site bem bacana. Aqui. Antix. Da Antix. E vem nessa bolsinha aqui, muito bonitinha. E é assim, gente. Olha. É... Eu acho que eu vou abrir aqui pra mostrar melhor. É um colar pingente com uma xícara de café e uma colher. Então, tá aqui a xícara de café. Olha o cafezinho lá dentro. Que barato. E uma colherzinha, tá? Eu achei uma gracinha. Comprei pra mim também. E comprei pra presentear aqui. Colocar aqui. Faz um jeito melhor. E pra fechar aqui com chave de ouro. Um livro lindo, maravilhoso. Adoro. Sou apaixonada. Também tenho. Tá lá na minha estante, na minha coleção. É um livro de contos da Clarice Lispector. Aqui estão reunidos todos os contos dela. Todos os contos de Clarice. Ah, gostaram, gente? Eu amei, sabe? Eu tenho. E amo. Ainda não consegui ler todos. São muitos contos. Mas já li grande parte deles. E é ótimo, maravilhoso. Como tudo que ela escrevia, né? Então, tá aqui. Eu tô pensando, né? Eu pretendo tirar aqui o plástico. Tá com plástico. Mas eu pretendo tirar e colocar aqui uma dedicatória quando eu ver o nome do ganhador, né? Ou da ganhadora colocar aqui uma dedicatória. Tô com vontade, tá bom? Tirar o plástico só pra colocar a dedicatória. Vai junto também o cartão, logicamente, né? E uns chocolates, tá bom? Que eu não comprei, porque senão vai derreter. Eu tenho que deixar na geladeira. Eu ocupo espaço. Então, eu compro no dia que for levar a caixinha pros correios, tá? Então, fica assim, gente. Essa caixinha, ela vai ser postada lá pro dia vim... Ah, o sorteio. Minto. Sorteio, desculpa. Vai ser feito lá pro dia vim, que a minha filha já vai estar bem. Já vai abaixar a cabeça pra me ajudar, pra editar, né? Pra filmar. Então, eu aviso no Instagram, aviso no Face, que será realizado o sorteio naquele dia. Que o vídeo vai ao ar. Vai sair o nome do ganhador ou ganhadora. E aí, logo em seguida, eu dou uma saídinha aqui de casa e posto, tá? Que eu vou ficar aqui em casa uns dias, uns 10 dias pelo menos, sem sair de casa, cuidando dela. Peço, por favor, as orações de vocês, que é muito importante pra mim. A oração chega, né? A oração chega ali juntinho da gente, naquele momento que a gente tá precisando. Então, eu peço pra que corra tudo bem, tá? Será dia 5 de janeiro. Ela interna às 6 horas da manhã. E a cirurgia será pela manhã. Ela vai fazer uma rinoplastia. Ela tem o desvio do sépto desde que nasceu. Então, desde que nasceu, ela não respira direito. Ela tem muita dificuldade pra respirar. E eu sempre que tentei adiar, tentei adiar. Falava pra ela que ela iria fazer por 18 anos. E agora ela já fez 20. Então, tá mais do que na hora, né? Então, aí, mediante toda essa dificuldade dela, nós, eu, o pai, o irmão, todo mundo tá apoiando. Ela vai operar. E com isso, ela corrige também o desvio. E aqui, a pontinha do nariz, né? Aproveita e faz tudo, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Então, deixo vocês aqui com... Não é nem um pensamento, sabe? É uma ideia, né? É uma sugestão, gente. Que para 2017, nós tenhamos mais gentilezas e que sejamos mais tolerantes. De repente, esse aí é o segredo. Que tem que ser mais praticado, né? É isso aí, gente. Mais gentileza e mais tolerância. Acho que a humanidade tá precisando disso. Então, eu deixo aqui um beijinho pra vocês. Amanhã, entra o último vídeo do canal. É um vídeo que eu vou responder a uma tag. Eu fui tagueada pela minha amiga querida, Fran Lima. E a tag sobre o final do ano mesmo. Então, eu respondo a tag. Deixo aqui as minhas felicitações pra vocês, tá? Então, a gente vai se ver amanhã. Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.